Não, você tá puto em entrar na contramão, velho Não, é um puto O velho, é o puto que foi no dentro, né? Tá no dentro, né? Nossa, velho Vou pegar o forquinho aqui Eu vou pegar o forquinho ali Até na hora que os fotos foram lento saindo Uhul! Feliz ano novo!